4. Hipocrisia. Há cresce ainda um segundo pecado, a saber, que jamais tomam a Deus em consideração, a não ser que a isso sejam constrangidos, nem deles se aproximam até que, a despeito de sua resistência, sejam até ele arrastados, nem ainda então se imbuem do temor espontâneo que emana da reverência à divina majestade, mas apenas de um temor servil e forçado que lhes arranca o juízo de Deus, do qual, já que dele não podem fugir, sentem alarmante pavor, e inclusive até chegam a abominá-lo. Com efeito, o que diz Eustáquio, poeta pagão, se aplica muito bem à impiedade, ou, seja, que o temor foi o primeiro a dar origem aos deuses no mundo. Quantos têm a mente alienada da justiça de Deus desejam desmissuradamente que seu tribunal seja subvertido, os quais sabem que ele subsiste para punir suas transgressões. Com disposição desse gênero pelejam acirradamente contra o Senhor, o qual não pode prescindir do juízo. Enquanto, porém, reconhecem que sobre-se paira ameaçadora a potestade inevitável, já que não a conseguem rechaçar, nem dela fugir, encolhem-se diante dela apavorados. E assim, para que por toda parte não pareçam desprezar aquele cuja majestade os acoça, exercitam algo que tenha aparência de religião. Não obstante, entrementes não cessam de contaminar-se com toda sorte de vícios e de amontoar abominações sobre abominações, até que de todas as formas violem a santa lei do Senhor e dissipem toda a sua justiça. Ou, ao menos, não são a tal ponto contidos por esse pretenso temor de Deus, que deixem de refestelar-se deleitosamente em seus pecados, e neles se lisonjeam, e preferem esbaldar-se na temperança da própria carne e a deixar que o Espírito Santo acoiba com freios. Entretanto, uma vez que esta é uma sombra avã e falar de religião, que nem sequer merece ser chamada de sombra, outra vez da que facilmente se infere quanto à piedade diferida se confuso o conhecimento de Deus, a qual só nos peitos dos fiéis se instilhe e da qual exclusivamente nasce a religião. E contudo, por sinuosos rodeios, os hipócritas se propõem chegar a isto, insinuar que estão perto de Deus, de quem, no entanto, estão a fugir. Pois, quando o teor da obediência a lhes deveria ser perpétuo em toda a vida, eles se rebelam assintosamente contra ele em quase todos os atos, diligenciando por aplacá-lo simplesmente por meio de uns paupérrimos sacrifícios. Quando o deveriam servir, com santidade de vida e interesa de coração, engendram ridicularias frívolas e observâncias mesquinhas de nenhum valor, mercê das quais possam conciliá-lo consigo. Pior ainda, confiam poder desincumbir-se de seus deveres meramente através de irrisíveis atos expiatórios. Daí, quando nele deveria estar plantada a sua confiança, relegando-o a segundo plano, escondem-se atrás de si próprios ou das criaturas. Afinal, eles se enredilham então à voltada soma de erros, que o negrô da depravação sufoca neles, e por fim extingue, aquelas centelhas que fugiam para visualizar-se a glória de Deus. Permanece, todavia, essa semente que de modo algum se pode erradicar totalmente, a saber, que a alma-divindade semente é essa. Porém, a tal ponto corrompida que disse nada produz senão os piores frutos. Ainda mais, o que estou presentemente sustentando, a saber, que o senso da divindade está inerentemente gravado nos corações humanos. Com certeza maior disto se evidencia, que até a necessidade arranca confissão forçada até os próprios réprobos. Quando as coisas lhes transcorrem tranquilas, motejam assintosamente de Deus, são até mordazes e desabusados em minimizar-lhe o poder. Se, de qualquer forma, os aperta o desespero, os acicata a buscá-lo e lhes dita preces superficiais, do que se patenteia que não são totalmente ignorantes de Deus. Porém o que deveria aflorar mais cedo lhes foi reprimido pela obstinação. Amém. Amém.